E hoje, no canal Henrique Lima, trago uma fragrância inspirada no finado Iceman. Fragrância que foi descontinuada pela Mugner. Ainda bem que temos casas como a René's Fragrância que fabricam essas representações. E aí, será que ficou bom? Então vem comigo! Fala, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? E antes de começar o vídeo, quero fazer um convite a você. Quem ainda não é inscrito no canal Henrique Lima, aproveita e se inscreve. Ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. E deixe seu like, que ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. E aproveita e dá uma passada no meu Instagram. É arrobahenriquelima.oficial E o perfume da resenha de hoje é uma inspiração em uma fragrância descontinuada da Thierry Mugler. Estou falando do Iceman. Ele está classificado como Eau de Parfum e família olfativa a madeirado aromático. Ele veio nesse frasco de 60ml, é padrão da Casa René's Fragrância. Vem o logo da empresa aqui e aqui vem escrito Iceman. Deixa eu ver se foca. A tampa segura muito bem, pode confiar. Tem esse problema aqui de rodá-la, mas não perde o charme não do frasco. Bem legal. E o borrifador, show de bola, hein? E eu vou passar para vocês a pirâmide olfativa. E de saída, tem notas de flor de laranjeira, bergamota, hortelã e notas cítricas. De coração, patchouli, cedro e noz moscada. E o fundo de baunilha, sândalo, fava tonka, café, musk e almíscar. Eu tive acesso há alguns meses a fragrância da Thierry Mugler. E posso afirmar que essa inspiração ficou bem semelhante. A saída desse perfume é bem refrescante, com aspecto gelado. Tem hortelã, bergamota, notas cítricas, que deixa esse perfume bem fresco por algumas horas. Na evolução, é bem evidente o patchouli, que vai até o final da fragrância, reforçando esse frescor. Mas um pouco mais seco, com a madeira de cedro e a noz moscada. E tem também a lavanda, que aparece para dar uma equilibrada no perfume. E o fundo, eu sinto bastante café, do tipo torrado, junto com o patchouli. E na última hora, um toque levemente atalcado e cremoso, causado pela almíscar e a fava tonka. Perfume Coringa, pau para toda obra, dá para ser usado no frio, no calor, no trabalho, na academia, em qualquer lugar. Esse daqui é conhecido como o E-Main, mas fresco e gelado, ó, ficou show de bola. Em questão de performance, essa fragrância alcançou na minha pele uma projeção moderada de 1 hora e meia. E fixou durante 6 e 7 horas. E se você quiser adquirir esta ou demais fragrâncias, eu vou deixar o link aqui na descrição. Fala com a Raquel, fala que veio pelo canal Henrique Lima, que ela faz um precinho camarada. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe aquele like para fortalecer. E deixe aí nos comentários alguma fragrância que você quer ver aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri